Música Na madrugada desta última sexta-feira, policiais das equipes de CPE faziam um patrulhamento tático pelas ruas do bairro Águas Bonitas 2, quando de repente avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, eles tentaram fugir, mas acabaram interceptados. Com isso, os policiais fizeram uma revista e, para surpresa, encontraram uma grande quantidade de drogas. A Polícia Militar do Estado de Goiás, através da 15ª Companhia de Colecionamento Especializado, CPE, logrou o êxito em abordar e prender em flagrante dois indivíduos pelo crime de tráfico de drogas. Por volta de meia-noite, uma das equipes de CPE abordou e prendeu em flagrante dois indivíduos, que, após busca pessoal, foi encontrado no interior de uma das mochilas 635 porções pequenas de maconha, 85 porções pequenas petrificadas de cocaína e 10 porções de cocaína. Ainda, dentro dessa mochila, também foram encontradas mais duas porções pequenas de crack. Vale ressaltar que esses indivíduos já possuem antecedentes criminais, com passagens pelo crime de furto e tráfico de drogas. Legenda Adriana Zanotto